Bom dia, galerinha do quarto ano. Sejam bem-vindos, hoje dia 29 de abril de 2020, a nossa aula de história. Hoje eu trouxe para vocês um conteúdo muito importante, conhecido como o primeiro reinado. Acompanha comigo. Dom Pedro realiza a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro passa de príncipe regente a imperador e seu período de governo ficou conhecido como o primeiro reinado. Vocês lembram que eu expliquei numa aula que nós tivemos que quando Dom Pedro I foi embora para Portugal, porque foi uma exigência dos portugueses, ele deixou o Pedro de Alcântara, seu filho que tinha apenas 5 anos de idade? Pois é, só que esse homem cresceu, né? Ele se tornou um homem com direitos e vontades próprias. Aqui em cima eu trouxe para vocês a independência do Brasil, que foi pintada por Pedro Américo. E aqui embaixo eu trouxe uma tela pintada que representa Dom Pedro I, aclamado pela multidão, após ter proclamado a independência. Quem pintou, trouxeram os muriás. A cena que traz Dom Pedro I tomando posse do seu governo. E aqui eu trouxe também a Assembleia Constituinte, que era a elite econômica brasileira, ou seja, grandes proprietários de terras e comerciantes portugueses. Após a independência, iniciou-se um processo de discussão de leis próprias para o Brasil. Esses grupos se enfrentaram na Assembleia Constituinte. Mas professora, o que é a Assembleia Constituinte? A Assembleia Constituinte era formada os grandes proprietários de terra, eram a maioria na Assembleia, e procuraram impor suas ideias aos demais grupos da sociedade. Defendiam o voto censitário. Só poderia participar da votação quem tivesse uma renda mínima. Procuravam limitar o poder do imperador, Dom Pedro I, ampliando a força de deputados e senadores. Ou seja, se tivesse dinheiro, votava. Se não tivesse dinheiro, não podia votar. Assembleia Constituinte. Em 1823, Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte e mandou prender inúmeros deputados. Quem ia contra suas ideias? Em 1824, impôs ao país uma constituição elaborada por membros e conselhos do Estado, criado por ele mesmo. Monarquia Constitucional. Nome bonito, né? Vamos descobrir o que era? Uma monarquia constitucional ou monarquia parlamentarista é um sistema político que reconhece um monarca eleito ou hereditário como chefe do Estado, mas no qual uma constituição, série de leis fundamentais, limita os poderes do monarca. E por último, eu trouxe aqui pra vocês um esqueminha de como funcionava poder moderador, rei, conselho do Estado, poder legislativo, senado, câmara dos deputados, seguido de poder executivo, presidente de províncias, poder judiciário e supremo tribunal de justiça, conselhos gerais das províncias. Volta pra mim, corta pra 18. Lembrando que só podia assumir um cargo de poder no primeiro reinado quem fizesse parte do império de Dom Pedro. Então, se não fizesse parte desse império de Dom Pedro, não podia assumir um cargo de suma importância, porque isso era um cargo que era passado de geração em geração. Então, recapitulando, o que eu deixei pra vocês lá no sistema? Eu deixei pra vocês um questionário, tá? Nesse questionário, você vai copiar pra mim no seu caderno de história, com aquela letra linda que eu friso sempre, e responder. De onde eu vou procurar as respostas? Tá aqui, ó, no nosso livro. Deixa eu mostrar pra vocês. Brincando com história e geografia. Lá na minha página 70. Então, você vai procurar pra mim na página 70, 71, 72 e 73. Então, pesquisa aí as respostas que estão nessa página. Se quiser assistir o nosso vídeo e ler novamente, tá? Os slides que eu apresentei pra vocês. Pode ser feito porque vai estar disponível no nosso sistema. Beleza? Dúvidas, a gente tira na próxima aula. Lembrando, independência ou morte? Viva a liberdade do Brasil!